Pra me arrebentar. Então, número um, achei isso feio, achei isso horrível da parte dela, né? Uma repórter tão renomada, né? Assim, tão caprichada, tão cheia das palavras, que detesta, né? Fazer esse tipo de coisa. E ela pegou-se fazendo. Então, assim, feio pra caramba, né? Se fosse eu, beleza. Porque isso já é mesmo, né? Da minha estirpe, eu falar, eu botar pra quebrar. Mas dela não, entendeu? Então eu acho muito, com todo respeito, porque eu vou falar a verdade. Eu prefiro mil vezes a Márcia Fouca. Fala, mentir, desmentir, falei isso. Ô, Jaque, ó, eu falei pros crianças que você não votava neles. Falei com ela. Prefiro ser assim. Ó, foi mal. Ô, Nádia, eu prefiro uma pessoa assim. Eu, Márcia, não tenho nada contra os fãs dela, beleza, parabéns pra ela, do que uma pessoa que age dessa forma. Se porta com uma leite, com uma que fala bem, com uma bonitinha, com uma politicamente correta. E chega lá, fica eu instigando o outro a falar que eu sou isso, que eu sou aquele, chegou a Alícia. Vocês podem pegar isso, vocês vão ver tudo. Minha desculpa, pronto, falei. Não tenho medo de falar. Não tenho medo.